Não tem base nem quantia, não tem dia nem semana Para eu cair nos braços da minha paixão goiana Em trindade conheci o encanto de menina E aí galera, tô chegando com a dança do quadrado Pegue seu quadrado e quem pisar na linha vai pagar a prenda, hein? Vamos junto! Cada um no seu quadrado Cada um no seu quadrado Eu disse adu, adu, cada um no seu quadrado Adu, adu, cada um no seu quadrado Saci no seu quadrado Saci no seu quadrado Saci no seu quadrado Saci com giratória Saci com giratória Coloque uma bochecha no seu quadrado Eu disse adu, adu, cada um no seu quadrado Adu, adu, cada um no seu quadrado Calbói no seu quadrado, calbói no seu quadrado Zum, 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 capoeira mata um Zum, 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 capoeira mata um Zum, zum, zum Que ressaca brava que eu acordei Que ressaca brava que eu acordei A cabeça doendo, o corpo todo tremendo Eu fiquei com medo quando levantei O mundo rodou, a vista escureceu Gente do céu, mas ontem nós bebeu É brincadeira, é ignorância beber Do tanto que a gente beber A noite passada chamei a moçada Fuz um troco no bolso e saí pra anoitada Tava tendo um rodeio na cidade Whisky, cerveja e mulher à vontade Nós enchemos a cara quase a noite inteira E olha só no que é que deu a bebedeira Fui dormir às quatro e acordei agora Quando uma noite de barra pra fora Que ressaca brava que eu acordei Que ressaca brava que eu acordei A cabeça doendo, o corpo todo tremendo Eu fiquei com medo quando levantei O mundo rodou, a vista escureceu Gente do céu, mas ontem nós bebeu É brincadeira, é ignorância beber O tanto que a gente beber Todo fim de semana já tá combinado Onde tem rodeio nós tá misturado Rapaziada boa e mulher bonita Onde a gente chega a festa se agita Nós toca, nós canta, nós pula, nós dança Até que chão molhado a poeira levanta Nós bagunça pronta, mete o pé na jaca E acorda no ruído, curtindo a ressaca Que ressaca brava que eu acordei Que ressaca brava que eu acordei A cabeça doendo, o corpo todo tremendo Eu fiquei com medo quando levantei O mundo rodou, a vista escureceu Gente do céu, mas ontem nós bebeu É brincadeira, é ignorância beber O tanto que a gente beber Aô, companheira Quer beber? Quer beber? Quer viver? Vem! Quer beber? Quer beber? Quer viver? Vem! Oh! Conheci uma americana que queria só beber Beber Amada toda Amada toda Não queria nem saber Nem saber Ela era demais Era muito boa Boa Me disse aí logo, viu? Pessoa gringa louca Louca Viajei quadeira em casa